Você conhece o Dubai? Pense de novo. E se esse lugar paradisíaco, feito para aqueles poucos que podem pagar pelo simples fato de se estar aqui e o luxo de se acomodar em um dos diversos lugares e locais turísticos que a cidade tem a oferecer, se vissem daqui a pouco presos em uma situação de guerra devido a mudanças drásticas no clima ou sabe-se lá mais que forças. E se a pessoa que tivesse as respostas para as perguntas do que ocorreu nesse lugar e trouxe essa situação fosse a mesma que ele resgatou décadas atrás quando você estava à beira da morte? E se você fosse encaminhado e único responsável no comando da missão de resgate dessa pessoa? E o que você faria se essa mesma pessoa lhe dissesse que as coisas não são bem o que parecem ser e que não são somente as forças na natureza as causadoras pela guerra que se desenrola nessa cidade? E se essa mesma missão de resgate dessa mesma pessoa acabasse se transformando numa missão de sobrevivência? Não só daqueles na cidade presos e refugiados no mundo quase que pós-apocalíptico de guerra, mas a sua própria. E se fosse só essa, a história de Spec Ops The Aligning, eu diria parece promissor, mas é muito mais do que isso. Sendo um third person shooter não tão tático quanto os do mercado hoje em dia, ele dá uma ênfase muito maior à adrenalina e à constância do perigo presente a cada minuto de jogo. Ele não se prende a CGs ou a momentos de diálogo muito explicativos. A ação se desenrola naturalmente, intercalando entre momentos de pequenas CGs para a ação propriamente dita. A trilha sonora também chama a atenção e aumenta ainda mais a sensação de imersão no jogo. Conta com artistas como Mogwai, Deep Purple e até mesmo Bjork. Todos os elementos do jogo se apresentam naturalmente com o seu desenrolar. Mesmo sendo jogado em terceira pessoa, ele tem elementos muito imersivos que o fazem se sentir no meio do campo de guerra. Muito mais do que simplesmente disparando ou eliminando seus inimigos, mas lutando pela sua sobrevivência nesse mundo caótico. Como chefe de um esquadrão responsável pelo resgate de um soldado de alta patente, que seria ficado para trás contra as ordens do exército na tentativa de resgatar sobreviventes após uma tempestade de areia em Dubai, você rapidamente se vê em uma situação um pouco mais complicada do que uma simples operação de resgate. Todos esses elementos se fazem presente no momento do combate, não só trazendo o sistema de cobertura que pode ser usado em quase qualquer objeto presente no cenário, mas também através da interatividade deles durante os desafios que serão colocados à sua frente. Seja quebrando vidros, trazendo uma chuva de areia sobre a cabeça dos seus oponentes, ou em outros momentos ainda, simplesmente varrendo eles para fora de combate. A campanha conta com quatro modos diferentes de dificuldade, e em todos eles a inteligência artificial é extremamente agressiva, fazendo que você utilize sim do cenário a todo momento e fique atento a qualquer elemento que possa ser usado a seu favor, pois como dito, haverão plataformas a serem quebradas, vidros e estilhaçados, além também de turrets bem posicionadas, que é claro, seus inimigos farão uso, e que você deverá tomar deles para poder utilizar e assim derrubar as ondas de inimigos que são constantes nesse jogo. O gameplay todo se desenrola de uma maneira que parece que você está num modo horda de qualquer outro jogo do gênero. A ação é incessante, e a cada novo cenário de batalha, as coisas parecem ficar cada vez mais e mais interessantes, pois realmente o level design deste jogo é excepcional. Ora você se verá tendo que enfrentar seus inimigos em meio a uma tempestade de areia que o impede de correr, ou utilizar dos comandos táticos de seu grupo, ora dentro de hotéis, ou shoppings, ou cassinos, cheios de corredores, e com múltiplos andares e inimigos presentes em todos eles. Como dito, você contará sim com elementos táticos, aonde poderá requisitar auxílio de seu grupo, fazendo que eliminem um inimigo que esteja fora do seu alcance, ou então dando foco a um que o esteja atrapalhando. Além disso, contará com um arsenal razoavelmente vasto, e que exigirá de você versatilidade no combate, uma vez que, dado a escassez de munição, suprimentos e tudo mais, ao longo da fase que se desenrola, você deverá colher eles de seus inimigos. Com tudo isso, as 6 horas prometidas de campanha passam muito rápido, mas lhe deixam com um gostinho de quero mais, fazendo que assim você retorne ao jogo procurando, quem sabe, um desafio maior, aumentando o nível de dificuldade do jogo, além de que, com isso, pode ter uma nova oportunidade de encontrar as inteligências dispostas ao longo dos mapas, que trazem fechamentos diferenciados para o jogo, pois também existe o quesito de escolha. Você se verá em alguns momentos com o poder sobre a vida de algumas pessoas que podem diretamente influenciar no andar do jogo ou não. Em um momento algum fica realmente claro para você as modificações que elas fazem, que elas trazem, uma coisa logo fica claro. que não existe bonzinho ou bandido, que não existe bom ou ruim, certo e errado, quando o que está em jogo é a sua sobrevivência. Surpreendentemente, a maioria destes elementos foi trazida com sucesso para o multiplayer. Os mapas são vastos, o que permite que, com muitos jogadores, a partida se torne, além de muito dinâmica, também estratégica, com fazendo que você continue a utilizar das coberturas e elementos do mapa. As tempestades de areia se farão também presentes nele, de forma que você deverá procurar abrigo durante estes momentos, e o que faz que os encontros também se tornem muito mais frequentes. São muitos os modos de jogo disponível para o multiplayer, alguns sendo desbloqueados com a progressão do seu personagem, liberando assim também novas armas, tags, títulos e também vestimentas para customizar o seu personagem e também trazer atributos únicos a eles. Existe o sistema de perk, que fará que a sua gameplay siga mais o seu estilo e torne o seu personagem mais único, e muitos destes elementos se modificarão de acordo com a facção que você estiver lutando no jogo. Spec Ops The Line está disponível para todas as plataformas, e no PC trabalha diretamente com a Steamworks, se tornando totalmente sincronizada com a plataforma e com a sua lista de amigos nele. Não se esqueça de checar a descrição do vídeo para mais informações do jogo, assim como também como adquiri-lo, e passar no canal para mais reviews, análises e dicas de outros jogos. Eu fico por aqui, o meu nome é Hyar, eu agradeço você por ter assistido, e desejo a todos, como sempre, um bom jogo.